Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Cida e esse é o canal Artes e Flores. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui sobre suculentas. Eu recebi essas meninas hoje, tá? Eu não mostrei abrindo a caixa, eu preferi já mostrar elas replantadas e algumas eu tenho a identificação e outras não. Então, eu gostaria de contar aí com a sua ajuda, conforme eu vou te mostrando. Se você souber a identificação, você coloca aí pra mim. Bom, eu vou separar aqui. Eu fiz um pedido, dois pedidos. Eu fiz um pedido aqui na Alemanha, que é um viveiro que eu compro, que é aqui em Stuttgart, mais ou menos duas horas aqui da minha casa. E fiz um pedido lá em Portugal com a Felisberta Marques. Eu conheci o canal da Estufa da Felisberta através da Vera Vale, né? E sou inscrita lá, eu sigo ela lá no Instagram, faz tempo. Então, eu fiz um pedido pra ela. Mas eu vou falar dos pedidos que eu fiz aqui e a diferença. Bom, aqui, ó, que eu recebi, já replantei. Eu recebi esta crássula pelúcida, né? Marginales, ela veio bem detonadinha, inclusive quebrada. Eu passei as mudinhas pequenininhas e eu coloquei ali. É, o que mais? O que mais? Deixa eu separar aqui qual que foi da... Bom, daí de lá... Ah, essas daqui você já conhece, né? A Ana Campiseros. Essa daqui, Variegata. Essa daqui não foi desse pedido, não. Foi de outro pedido que eu fiz, mas aqui também dá alemão. Ah, e também esse sedum aqui, Bordor Heart. Olha que gracinha, gente. Ele é a coisa mais... Mais fofa. Olha isso, que gracinha. Já replantei no vazinho, combinou super bem com ele. Esse aqui é o pedido daqui da Alemanha, que eu fiz aqui. Tem uma loja maravilhosa. Eles te enviam, assim, num dia, já chega na outra. É assim, você entra lá, faz o pedido hoje, amanhã tá aqui, né? Não tem... É mais complicado pelo Facebook, que você entra lá, tem que ficar marcando. Mas, mesmo assim, foi super rápido lá da Felizberto. Foi muito rápido, eu adorei. Então, essas foi... Esse sedum foi daqui. Aí, esse outro sedum aqui, que é o sedum krafatum, né? Que é uma gracinha, olha, que coisa fofa. Já fiz o replante, coloquei ele aqui num tucano. Isso aqui é um copo, tá, gente? Mas eu gosto de colocar, lembrando o Brasil, assim, com alguma coisa da nossa floresta tropical. Olha, que gracinha. Veio bem bonitinho, ele veio bem fofo. Aí, o que mais que veio? Ah, esta... Esta equivéria mexicana, uma gigante mexicana lindíssima. Olha isso, gente do céu, tô apaixonada nela. Muito bonita. Então, esta é a da loja da... De... Daqui da Alemanha. Que mais que é daqui da Alemanha. Aí, a vantagem, né? Que vem todas identificadas as suculentas daqui, da Alemanha, tá? Aí, outra linda também, que veio esta daqui. Olha que linda. Essa é a Grey Princess. Muito bonita. Muito bonita. E olha que elas estão desidratadas, né, gente? Aqui a gente tá no inverno, elas estão dentro de estufa, não estão ainda tomando sol, tá? Então, essas foram as que eu recebi hoje daqui da Alemanha. As que eu queria demais, eu queria muito que eu fiquei aqui. Aí, eu descobri a Felisberta. Aí, a Felisberta. Eu consegui a Felisberta. Esta menininha aqui, que eu não tenho identificação, elas vieram sem identificação. Então, essa eu quero a identificação. Quem souber, olha que linda. Essa veio de Portugal, tá? Eu acho que ela deve ter despachado ontem e já chegou aqui. Aí, a outra era essa que tava na minha lista também, que é a Patinha de Urso. Inclusive, ela veio com quatro mudinhas. Quatro, acho que ela tirou do vazinho, né? Com quatro mudinhas. E mandou pra mim. Tá aqui, linda. Chegaram bem bonita. Apesar que aqui tá frio. Essa tá bem delicadinha. Não molhei, só replantei aqui. Vai ficar aqui uns dois dias depois. Eu vou fazer o replante. Aí, outra. Deixa eu tirar daqui. Bom, aí, temos... Vou mostrar aqui, peraí. Agora, eu vou mostrar as de Portugal, tá? Então, aí, a Felisberta. Com a Felisberta, eu pedi esse cacto. Que também não sei a identificação. Muito bonito, lindíssimo. Não veio com a identificação. Ele é lindo, gente. Muito lindo. Maravilhoso, né? Inclusive, ele já vai até sair uma... Já tá tendo uma hastezinha ali. Olha que gracinha, gente. Aí, esta daqui, eu não sei de cabeça agora. Também pedi na loja daqui da Alemanha. Esse cacto também. Esse cacto, ele tá identificado, mas eu não... É uma eufórbia, tá? Esse cacto aqui, ó. Muito bonito. Lindo demais. Esse é uma eufórbia. Esse aqui, eu não sei. Esse aqui... Ai, eu mudei ele de vazinho hoje. Eu queria colocar os três juntos e tirei a plaquinha. Aí, complica, né? Ok. Agora, eu vou mostrar mais uma belezura que eu quero que vocês me ajudem, ó. Olha isso. Ela me mandou de brinde, gente. Que que é isso? Que coisa mais linda. Eu fiquei... Eu tô apaixonada. Hoje, eu tô assim... Passada. Olha que lindo esse. Esse eu não tenho identificação. Não sei se é uma crássula. Parece uma crássula. Eu tenho quase certeza que é uma crássula. Mas não sei mesmo, assim. É... Não sei 100%, tá? Então, esse aqui é o que veio lá da Felizberta. Esse aí foi o brinde. Ela me mandou de presente. Presente de aniversário, viu? Porque eu fiz aniversário dia 8. Aí, aqui, ela também me mandou essa agavóide tão pequenininha. Olha que linda. Olha, gente. Esse aqui, ela me deu. Ela mandou de brinde também. Não sei porquê, mas... Ela mandou de brinde. Não falou nada, mas... Eu acredito que é brinde. Então, essa é a agavóide. Aí, ainda tem três que vocês vão babar, tá? Vocês vão babar. As três que eu vou mostrar. Aí, gente, olha isso. Esse aqui é a Elegência. Olha isso. Ela me mandou com cinco cabeças. Cinco. Olha isso aqui. Olha. Coisa mais linda. Maravilhosa, né? Isso foi de Portugal. Felizberta que mandou também. Cinco cabeças. Eu até coloquei uma separada ali, porque eu já tinha preparado o vazinho. E não deu pra mim... E não deu pra mim, é... Não ia caber todos no vazinho, né? Gente, tem mais duas. E a última é o meu sonho, tá? Era tudo que eu mais queria. Aí, ela me mandou estas, né? Também. A Madiba. Que eu queria demais. Eu até pedi no site alemão, não tinha mais. Linda. Maravilhosa. Olha. Uma dessas... Não sei se elas... Era duas cabeças. Eu sei que ela me mandou duas. Eu acho que é presente que ela me mandou. Não sei. Eu sei que veio duas. Maravilhosa. Olha. Eu tô apaixonada. Isso aqui, gente, chegou hoje. Eu já replantei. Eu não molhei, não fiz nada nelas, ó. Elas chegaram super bem embaladinhas. Chegaram maravilhosas. E agora chegou a hora. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Meu sonho, gente. Era tudo que eu mais queria. Essa é a Lovely Rose. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada, gente. Ai, gente. Eu tô feliz demais, tá? Com as minhas novas meninas. Olha. Essas todas que chegaram hoje. Replantadas já nos vazinhos. Pra não dar aquele trabalhão pro vídeo ficar 20 minutos e ninguém assistir. Então, gente. Essa era o que eu tinha pra compartilhar com vocês. A minha alegria. Então, resumindo. Eu preciso do nome dessa daqui. Desse cacto. É a identidade, né? E dessa menina aqui. Porque o resto eu tenho. Essa daqui é a Madiba, ó. A Madiba. A Equiveria Elegas. Esse é o Bordô. Bordôx Heart. Que é o Sedum. E essa é a minha Lovely Rose. O sonho que eu queria demais. Olha isso, gente. Fala a verdade. Que isso não é pra mim ficar aqui babando. Gente do céu. Eu tô apaixonada. Gente, esse era o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada. Pra você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.